A polícia militar foi acionada na manhã desta quarta-feira para atender a ocorrência em que um homem foi encontrado morto na garagem da casa por vizinhos. A PM isolou a área e acionou a criminalística, mas tudo indica tratar-se de morte natural. A vítima foi identificada como Valdir Badia, de 64 anos de idade. Ele morava sozinho na casa. Segundo a vizinha, Leia Merlo, a vítima tinha problemas graves de saúde e esteve recentemente hospitalizada. O seu Badia era vizinho nosso aqui. Faz seis meses que eu moro aqui na casa e conheci ele há seis meses. Mas ele era um senhor doente já, um senhor que tinha problema de fígado, um monte de coisa. Presente demente internado. Sim, sim. Essa semana foi chamado o SAMU para ele devido aos problemas de saúde dele. E hoje pela manhã uma vizinha solicitou a gente que ele estaria caído na garagem. Aí a gente veio ali ver e verificou que ele já não tinha mais vida. Não tinha mais pulso. Nada. Daí a gente tomou as providências e chamou a polícia para ver o que eles faziam daí. Lamentável. Um bom vizinho. Lamentável. Lamentável. Um bom vizinho sempre ali por fora fazendo suas coisinhas ali. A gente sempre pedia para ele se precisar chamar a gente ali, dar uma força para ele, porque a gente é meio sozinho. Mas infelizmente perdeu a vida. Tá, né?